Belíssima! A poderosa e sofisticada Bia Falcão criou os netos desde pequenos, tentando comandar suas vidas. Eu sempre cuidei dos meus netos, eu sempre cuidei desta casa, eu sempre cuidei dos negócios, eu sempre cuidei de tudo! Só que Pedro decidiu se casar com Vitória, uma ex-menina de rua. Te adoro, meu amor. E Júlia Assunção, que tem um jeito simples de levar a vida, se apaixonou à primeira vista por André. Eu quase morri de pensar que você não vinha mais, que eu não ia mais te ver. Desde que chegou a São Paulo, ele conta com a ajuda de Semil, que trabalha na fábrica da Belíssima, a famosa marca de lingerie da família Assunção, e é o filho mais velho de Catina e Murat. Eu gosto muito da minha neta Iada. Você é um santo, meu pai. Eles tentam botar ordem nesse agitado casarão e resolver os problemas da filha Safira. Uma mulher sensual, que está no seu quinto casamento e mexe com a cabeça de Pascual, o borracheiro da rua. Você sabe que eu sou afim da dona Safira. O Jamanta sabe. O japonês é que não pode saber. Mas Catina esconde de todos um antigo segredo. O verdadeiro pai de Semil é o grego Nikos, que quer vir ao Brasil conhecer o filho. Como é que vai ser no dia que você olhar para mim? Você vai se apaixonar pela nova novela das oito, nesta segunda estreia de Silvio de Abreu. Belíssima!